Se você não se inscreveu, esse é um fedorento. Mahir Goods, ou Mahir Tradicional. Tá vendo aí, ó? Acho que a iluminação ajudou aí, né, galera? Nem precisa colocar a mãozinha por trás. Aí, ó. Cavalo Dourado. Maravilhoso. É um cheiro sedutor. Incrível e único para as suas noites. Aquele perfume que você quer conquistar, sabe? Você quer causar aquela boa impressão pra namoro, pro casamento, pra conquista. A você chamar atenção, tá aí, ó. Tá? Você não vai passar desapercebido. Jamais. Isso é um hype em todo mundo. Ligue na descrição do vídeo de todos esses decantes pra você testar. Faz a sacolada dos decantes. Fala, porque compensa, galera. Porque o decante você vai escolher... Ah, eu quero dois perfumes árabes, mas você não sabe escolher, eu quero um perfume árabe. Pô, você pega o decante, o custo é muito baixo. Aproveita essa decante frayda árabe pra você fazer isso. Entendeu? Que o custo é baixo. Então você vai comprar de decante, ah, mas tem um custo. O custo pior é você pegar e comprar perfume lacrado e depois você ter que ficar desapegando em grupos, que eu sei como que funciona. Em grupos não vai te pagar o valor que você pagou. Você vai ficar brigando em grupos por preço. Não vai te pagar. Não vão querer derrubar o seu preço no máximo. Eu sei como que funciona. Entendeu? Eu sei como que funciona. Então assim, você vai querer... Você vai perder dinheiro, cara. Então compensa você pegar o decante, você comprar. Os decantes você vai usar. Você vai experimentar. E você vai comprar aquilo que você gosta. Melhor do que você comprar, deixar no armário e depois querer desapegar e ninguém pagar o valor que você pagou. Ou até você dá de graça os valores que perdem, cara. Não vão. Não adianta. Entendeu? Tirou, lacrou da caixa. Tirou, deslacrou da caixa. Perde o valor, como qualquer mercadoria. Tá bom? Então não perde dinheiro. Ganhe dinheiro aqui com esse canal. Decante Friday Arab com preço nunca mais visto. Link na descrição do vídeo. Decante já no Brasil para enviar imediato até durar os estoques. Cara, eu nem sei se vai passar de hoje. Porque por esse preço, nunca antes visto em decanterias. Nenhuma decanteria faz isso. E eu garanto para você a entrega. Garanto para você a entrega. E depois também, que chegar, lance em todas as redes sociais que chegou teu produto. Um gesto de gratidão. Comprei lá no canal, chegou os decantes. Tudo embalado, tudo bonitinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.